Tinha dropado um cara aqui, mas ele foi dropado de novo. Tá com uma roba de selfie. Alguém mais aí tem vantola ou não? Nossa senhora! Desinstala! Desinstala! Não, 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 não. Desinstala, não, desinstala, desinstala. Era o Calzeira, mano! Era o Calzeira? Caralho! O maluco, ele acertou esse tiro em mim? O cara não é um tiro, cara. Ah, é gringo. Deve ser gringo, só dissipar o corvo, sei lá. Caiu, caiu aí. Eu tava focando os caras embaixo. Era um cara de lado, né? Tinha muitos caras, tinha muitos caras, velho. Tinha muitos caras, mano. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Que som é esse, velho? Exit lag. Exit lag. Ah, é! Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe para você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC para o servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem se você está cansado de lag, se você quer melhorar o seu ping. Corre aqui na descrição que tem um teste graças de 3 dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO, que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo. Vai até chú! Vai até chú! Vai até chú! Vai até chú! Ó PQD! Vai até chú! Ó PQD! Já era! Já era! PQDeus do céu! Deu! Deu zoidão lá em cima. Corvo ali é indígena, velho. Uai, gringão. Aí cê tá muito ruim, gringão. Porra, tô de pistolinha aqui. Derrubei um esquerdo aqui, mano. Derrubei um. Finalizei. Tô revendo o cara lá, hein. Derrubei um doidão aqui. Rasguei um lá, velho. Sobe aí, cara aí. Rasguei um lá, meu lindo. Tinha dropado um cara aqui, mas ele foi dropado de novo. Tá com uma nova de self. Alguém mais aí tem vantola ou não? Nossa senhora! Desinstala! Desinstala! Não, 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 não. Desinstala, desinstala. Desinstala. Era o calzeira, mano! Era o calzeira? Caralho! Mano, eu deletei o calzeira, mano. Caralho! Alguém mais tem vantola ou não? Nossa senhora! Ali, ó. Tem uma snipada de outro, velho. Inimigo marcado! Caralho, eu nomeei um tiro! O Albertinho caiu. Tem um self. O seu companheiro de equipe foi enviado pro GULAR. Não sei o que tá acontecendo na fight, mano. Tem uma chance de removilização. Caralho! O que é isso, velho? Tá aqui no meu pé, ó. O maluco... Ele acertou esse tiro em mim? O cara não errou um tiro, cara. Ah, é gringo. Deve ser gringo. O corvo, sei lá. Tinha muitos caras ali, mano. Muitos caras, velho. Muitos caras, mano. A gente moscou muito contra o desplitado. Devia ter murchado todo mundo junto, velho. Caralho! Calzeira, toda manhã, velho. Toda manhã. Ah, mano. Mas que bala, velho. O PAU! Nossa Senhora, mano! Nossa, padrinho. Como que quiser, tá? Padrinho, p***. Só bora, só bora. Que comigo, que comigo. Peguem, peguem, deixa eu... Eu bem um. Dropei? Dropei ele atrás, hein. Tem mais carinha? Fou os dois aqui. Fou os dois. Será que tem visão desse cara? Foi, foi, foi. Foi roubado. Que? Fante aliado acima, começando na rua. Acima com você, o Corvo. Mara o Corvo de 12. Aqui é dozeiro, né, pai? Eu não aguento mais, é todo dia isso. Desfoder, irmão. Finalizado. Derrubeu de trás. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô sem visão. Foi, foi, derrubado. Tô indo lá no Legals. Minha doze é melhor que a sua, carai. Aqui é dozeiro mesmo. Eu derrubei, eu derrubei, eu derrubei. Ih, tem dois. Achei que era um. Ó os cara, os dois. Mano, aí... Aí eu caí na Estratégia Ninja. Dois caras, um em cada canto, os dois mirando na porta. Soltou um pancadão pra nós. Pancadão, 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 pancadão. Brabo. Tem uns doidão na montanha lá, na montanha. Tabela, tabela, vai. Estou bem das costas, velho. Tem muito cara nessa merda. Porra, mano. Eu preciso de bala, cara, aí. Tô sem bala. Tô me foda, cara. Cara, aqui atrás tem chuva. Aqui, ó, na garagem. Trolei pra caralho, mano. Oito bala, oito bala. Tô com oito bala. Tô com oito bala. Derrubei um. E o outro aliado. Tá bom. Tô chegando a ter ficado ligeiro aqui. Me delega, Fredão. Meu lindão. Nossa senhora! Gente, eu preciso de ajuda, gente. Derrubei um doidão aqui embaixo. Uai, tô tretando com os caras aqui, mano. Inimigo na casa. Dália. Nossa, não tem mais. Fortito nenhum. Tem mais cara aí ainda. Não é possível. Sem shield os dois aí atrás da casa, ó. Tá sem shield os dois atrás da casa. Olha o timing, velho. Porra, os cara não querem morrer e eu tô errando tudo, velho. Deixa eu carregar minhas balas aqui. Foi? Foi? Foi geral? Foi geral? Foi? Boa, boa. Sem bala de tudo, mano. Mais um legalzinho. Cadê? Vingado. Vermelho. Boa. Derrubado. Legalzinho, vou comer pela sua esquerda. Ai, que delícia. Mentira, Fredão. Caralho, o cara achou que ia dar, mano. Boa. Legalzinho. Boni, 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 boni. Onde é? Onde é o moleque? Como é que não morreu? Dois sem shield. Um derrubado. Foda da 30 bala é isso, velho. Boa, boa. Boa, boa, boa. Jesus, amado. Jesus. Vai ganhar. Ah, não, 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 não. Puta que pariu, eu tô burro hoje, mano. Hoje eu tô burro, eu tô saindo do cover, velho. Meu Deus, o que é isso? Caraca. Tô muito burro, mano. Ó, na janela aqui, ó. Vai, finaliza. E agora, o que que nós faz? Porque você tá preso aí. Tem um carro aí, né? Cara, eu vou cair no outro reloginho. Vou cair nesse aqui, ó. Ih, o negócio foi pro outro lado, velho. Mataram um na partida, tão em cima da porra do... Os caras jogando assim nojento, né, velho? Nossa, horrível, velho. Horrível. Foi de berço! Ou não. Ou sim, porque tem um cara bem aqui. Vai, vai, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo. Uh! Isso! Isso, porra! Ai, tem uns caras... Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Vou pegar cover no muro aqui, ó. Vou pegar cover no muro aqui, ó, mano. Vai, Corvo, meu Deus! Uau! Caralho, mano! O bagulho é doido, velho! Caralho, é o ninja! Ninja renegado! Vai, Corvo! 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 É mesmo, é mesmo, é mesmo. Tô com cinco K, mano. Ó, auxílio emergencial. Mano, não dá, velho. Esses caras não dá, mano. Caralho! Mano, que missão que foi essa, velho? E aí, Rose. Você gosta de usar Rose? Gosto. Pra ir pra Superstore? E ninguém te vê, cara? Gosto. É isso? Ai, ai, ai. Esse carrinho chegando aqui. Mentira, velho. Ai, travou meu jogo! Espera em cima da montanha, velho. É, gente. Tipo assim, o lugar que eu tô aqui tá meio complicado. Os caras me acertam da onde, mano? Porra! É, esse aqui eu servi pra trazer os seis de volta, viu? Ó, os caras marcando minhas pernas. Ah, é, foda. Amo minha sogra, o cara que me matou. É, o mesmo cara que tinha me matado antes. Eita porra, o corpo do cara voa! Caraca, passarinho, te manda mensagem agora, safado. Embaixo aqui, ó, Legacy. Onde? Ó, os caras tudo aí! Os caras tudo aí! Deu bem um. Em cima. Tá derrubado embaixo. O meu corpo aqui. Alvo marcado. Tem outro caído ali, ó, Legacy. Levantou? Onde? Ali, ó, tá no pingue. Pingue roxo. Tô passando o placa lá. Ih, quem que tá no high ground agora, porra? Quem que tá no high ground agora? Quem que tá no high ground agora? Respect? Caralho. Os caras de highzinha assim, ó. Hehehehehehe. Eu tô no high ground agora, galera. Vai texugo! Vai texugo! Vai texugo! Vai texugo! Ó, PKD! Vai texugo! Ó, caralho! Já era, já era. Meu Deus do céu! Deu o zoidão lá em cima. Olha, eu vou ficar aqui assim. Eu só olho o corvo jogar de camarote. Tinha, o corvo é uma alienígena, velho. Deixa eu pegar esse zoidão aqui. Bateu com a doze, né, papai? Passando a ser esquisita, hein? Derrubado um. Puta merda, você é burro, hein, caralho. Caralho, mano. Finalizado. Boa! Tem uns doidão aqui comigo, guys. Derrubei um. Ah, nem... Ó o flint desse sniper, velho. Puta que pariu. Deu um derrubado. É, eu acho que essa loja aqui vai ser meio cansada, hein? Derrubei um. Derrubei esse aí, derrubei esse aí, derrubei esse aí. Pera, pera, pera. Boa. Aqui em cima, homem. Toma, demônio! Boa! Tô voltando, tô voltando. Calma aí, calma aí, tem um em cima da... Calma, calma, calma! Diga uma tronhada, cara! Meu Deus! Derrubei esse, derrubei esse! E foi? Mano, respeito aí, colega-cizão. Entendeu? Entendeu? Porra. Porra, moleque. Porra! Todo mundo morto aqui, irmão. Relaxa... Tô, tô no meio das costas. Ó! Ó o L, cuidado Tá vindo, tá vindo, tá vindo Sem shield, um Ai, tomei, tomei, dois, dois, dois Caralho, que difícil Ah, lança granada Boa, boa Tem mais um, tem mais um Trocação tá intensa aqui Tá sem shield esse aí Só finalizar Tem mais uma frente aí, Fredão Ué, não entendi isso, cara Tem mais um, tem mais um Calma aí, calma aí Nossa, travou tudo meu jogo Travou meu jogo, travou meu jogo Caralho, na hora da gunfight, mano Olha que bosta, cara Pulou, pulou Derrubado um Ó o tanto de PQD Um já era Derrubado um Mudar a esquerda Cala